Pato do Poço Cacho para ver o ouro Coração ali Eles sobreviverem Que o moment tem chligo Quando cura com alguém que outro aqui Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes E o que? E o que? Como o outro, o outro, ela voltou do outro Coração aqui no fundo, onde eu pedi Vai estrazar? Vai estrazar com alguém, só que alguém não pode ter De novo! Eu vou no pátio do... Vamos, o outro, o outro, ela voltou do outro Coração aqui no fundo, onde eu pedi É o fingido costume Vai estrazar com alguém, só que alguém não pode ter Obrigado, Jaguário Eu vou no pátio, eu vou no pátio E o que? Me bloqueia, e me odeia, e mais um dia, e meu peço será exercido Quem me odeia, e me odeia, e mais um dia, e mais um dia, e meu peço será exercido Ative my head, e mais um dia, e mais um dia Solta a voz e canta forte E me doteia, me doteia Que faz o rio que não deixe a existir E me doteia, me doteia Que faz o rio que não deixe a existir Que vai matar o aquário O barulho do foguete Cadê a foto de vocês? Uma legenda de festão Cadê o nome dela? Sabe do lado de o coração Aconteceu alguma coisa Que diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se você já desabafá Com o meu coloféu quando fizer Cê sabe que eu tô sempre aqui 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 A minha grama ser vista da palma E o meu coração te revelou Não tem mais nem você Não dá a gente entender E você me deu aula de como aprender 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 A minha grama ser vista da palma E você me deu aula de como aprender E você me deu aula de como aprender E você me deu aula de como aprender